Uma noite para você aí de casa, está no ar o Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista especial com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. É a primeira vez que ele conversa com a TV Aparecida, desde que tomou posse junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro deste ano. Antes, vamos conhecer melhor o perfil e a trajetória política do nosso convidado desta terça-feira. Para a gente iniciar a conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, vamos conferir um pequeno resumo de como foram os 100 primeiros dias do governo Lula. Os fatos que marcaram esses três meses e os maiores desafios da atual administração para os próximos quatro anos. Estamos aqui com o vice-presidente da República, ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito ligado, inclusive, à TV Aparecida. Já conversou com a gente durante toda a trajetória política, lá a Rádio Aparecida, depois TV Aparecida. Mas como vice-presidente em Poçado, é a primeira vez que conversa com a gente. Então, antes de mais nada, queria agradecer essa atenção toda especial. E pelo senhor nos receber aqui, receber a nossa equipe em São Paulo, para gravar esse bate-papo do novo governo Lula. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado e cumprimentar todos os telespectadores da TV Aparecida. Primeiro, 100 dias é uma data simbólica, se marca muito, do governo Lula, que completou há pouco tempo. O que é possível dizer no que avançou essa mudança de rumo que foi de um governo para o outro? Como é que o senhor avalia esses 100 dias? Olha, primeiro, Eduardo, democracia, que é governo do povo, é a população, é o eleitor que decide, respeito à população. Segundo, educação. Então, prioridade é a educação básica. A meta é zerar falta de vaga no ensino infantil, ou seja, todas as crianças na escola. Avançarmos na creche, fazer o maior número possível de creches, para as mamães poderem ter segurança de deixar seu filho na creche, para poder ter outras atividades, trabalhar, enfim. Escola de tempo integral, nós vamos ampliar. A merenda escolar no ensino fundamental e médio foi corrigido em 39%, porque há cinco anos estava sem corrigir. Então, eu diria que rapidamente, em 100 dias, a valorização das bolsas na área de pós-graduação. De outro lado, saúde. Foi liberado 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos, Brasil inteirinho. Então, Santa Casa de Aparecida recebeu. Santa Casa de Guaratinguetá, o Hospital Frei Galvão. Então, todos os hospitais do Brasil, o Estado de São Paulo, são 409 santas casas e hospitais beneficentes. Beneficentes. Proporcionar o atendimento SUS. Então, a Santa Casa menorzinha recebeu 300 mil reais. Uma grande Santa Casa, 20 milhões de reais. E não é nem para obra, nem para equipamento. É custeio. É para ajudar a Santa Casa a poder recuperar a sua saúde financeira. Então, avançamos. Imunização é um grande programa para voltar. Vacina salva vidas. Três coisas, Eduardo, mudaram o mundo. Água de qualidade, água tratada, vacina e antibiótico. Nós pulamos de 40 para 77 anos de expectativa de vida média. Inclusive, falando em vacinação, principalmente contra a Covid-19, não está havendo tanta procura, né? Tanto que o governo agora abriu a vacina bivalente para todas as faixas etárias e todo o público, né? É importante essa conscientização da população também. Precisa vacinar para a gente ficar livre de vez. A pandemia, ela passou, mas não acabou, né? É, exatamente. E a vacina, ela previne, evita a morte. É importante a população entender como é que funciona. Eu contraio um vírus, por exemplo, o coronavírus, né? O SARS-CoV-2. E contraio uma doença grave, que é a Covid. Com problema respiratório, enfim, pode ter tromboembolismo. Quantas pessoas morreram, né? No Brasil. Aliás, o Brasil foi muito triste, porque a campanha contra a vacinação que teve fez com que o Brasil, com menos de 3% da população mundial, tivesse mais de 10% dos mortos por Covid no mundo. Então, nós tivemos mais de três vezes que a média de mortes do mundo por Covid. A vacina funciona da seguinte forma. Tem um vírus que eu contraio, não estou vendo, mas eu contraio geralmente pelo contato via respiratória e que leva a uma doença grave. O que eu faço? Eu pego esse vírus, mato esse vírus, é vírus morto ou vírus atenuado. E a partir desse vírus morto ou de um fragmento dele, de uma proteína dele, eu produzo um anticorpo. E aí eu injeto na pessoa. Então, quando eu encontrar esse vírus, eu não vou pegar a doença, porque eu estou imunizado. Ou seja, o meu organismo já produziu os anticorpos necessários. A vacina é a proteína daquele vírus morto. O meu organismo reconhece e me imuniza. O dia que eu encontrar, eu não pego mais a doença. Assim que acabou a poliomielite, com a vacina Sabin, a paralisia infantil. Eu tive coleguinha de escola, Eduardo, com paralisia infantil, que pegou a poliomielite. Isso acabou. Então, as mamães, os papais, os avós, os irmãos, vamos incentivar todo mundo a vacinar. Não pode relaxar, né? Exatamente. O senhor falou aí da educação na hora que fez a avaliação dos 100 dias. Infelizmente, nesse período, a gente teve aqueles episódios de violência nas escolas, uma onda de ataques, principalmente até por parte dos próprios alunos, né? Como é que o governo está lidando com essa situação? Olha, o presidente Lula, Eduardo, reuniu lá em Brasília todos os governadores, todos os 27, e as três principais entidades das prefeituras, dos municípios. Então, foram liberados 150 milhões de reais para ajudar as escolas, cada uma a tomar a sua providência, mais 100 milhões de reais para as guardas municipais, que podem ajudar muito na proximidade das escolas. E é muito importante também a gente ter uma dedicação à saúde mental, especialmente trabalhar com as famílias dos alunos. Eu promulguei a lei, nos dias que o presidente Lula estava na Europa, promulguei a lei do janeiro branco. O que é esse janeiro branco? É o mês para promover a saúde mental. Nós temos que estar olhando sempre, não só as crianças, mas todos, para a gente ajudar quem precisa e ter melhor saúde mental. Infelizmente, também, pós-COVID, você teve muito trauma, muito problema emocional. E, de outro lado, é segurança. Então, fortalecer segurança. E passa também pelo controle das redes sociais, né? Por onde, inclusive, esses ataques foram planejados, foram pensados e até conversados entre grupos, né? Aliás, eu até gosto da expressão redes digitais, porque, às vezes, não é social, é antissocial. Então, por isso, e sempre quem informa, ele tem que ter responsabilidade. Então, por isso, a nova lei das chamadas fake news. Porque quem, você passando desinformação, mentira, estimulando o mal, você acaba prejudicando não só a si próprio, mas também a outras pessoas. Fake news, que a gente conheceu muito, né? Durante a própria campanha eleitoral, infelizmente, né? E acentuou essa polarização que houve no Brasil. É muito triste, né? Porque a verdade é que nos melhora. Então, estimular mentira, propagar mentira, coisas não verdadeiras, as chamadas fake news, você está prejudicando o conjunto da sociedade. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje apresenta uma entrevista especial com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Neste bloco, falamos sobre economia e política social. Você tem gastos que são feitos ali pela população de baixa renda. Esses gastos consumam ser gastos ligados a mercadorias de gêneros alimentícios, mercadorias manufaturadas. E isso tudo é visto como algo que ativa a economia, ativa o comércio, ativa a indústria, o setor alimentício. Então, já foi tentado, já foi feito isso em governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, em que havia ali uma tentativa de incentivar o consumo via aumento do salário mínimo para cima da inflação, aumento do valor do Bolsa Família. Ou seja, é uma estratégia que eles adotaram e que eles estão tentando adotar agora. Nós temos uma diferença atualmente. A situação fiscal não é boa, o país cresceu o ano passado e teve até um resultado fiscal bom, mas isso não vai se repetir agora. Nós ainda estamos num cenário de inflação, tanto nacional quanto internacional, e aí os juros entram para fazer esse controle. O governo tem como principal pauta deste ano o arcabouço fiscal. A queda do teto de gastos, se aprovada no Congresso, pode ampliar o investimento do governo federal. O texto prevê que as despesas podem crescer acima da inflação, ou seja, terão alta real entre 0,6% e 2,5%. Mas sem previsão de quanto pode ser arrecadado, existe a possibilidade de aumento de impostos. O grande problema é que o arcabouço fiscal que foi proposto por eles, ele não tem como prever a receita e falta receita para que as contas fechem. Se falta receita para que as contas fechem, você vai ter que aumentar a carga tributária ou emprestar mais dinheiro. E aí você acaba deprimindo a economia. Então, no final, o governo está ali sem uma definição muito clara para onde vai e precisa também saber, antes de tudo, o que o Congresso vai aprovar. Nós queremos um crescimento fictício de um ano, dois anos, que vai fazer com que o governo chegue muito bem nas eleições municipais, ou, de fato, uma retomada e um crescimento sustentável pelos próximos 10 anos. Esse é o ponto que a gente só vai descobrir no final do ano, muito provavelmente. Desde que assumiram o governo federal em 1º de janeiro, o presidente Lula e o vice-geral do Alckmin indicaram que dariam prioridade às necessidades sociais. O desemprego ficou em 8,8% no primeiro trimestre deste ano, o menor índice para este período em oito anos. Mas ainda há fome em muitas famílias do Brasil. De acordo com as Nações Unidas, 15 milhões de brasileiros passam pela situação de insegurança alimentar. O novo governo tem uma identidade muito clara, muito nítida com a democracia. E um dos três pilares da democracia é exatamente o humanismo, a dignificação da pessoa. Então, não adianta simplesmente se fazer um discurso de democracia enquanto teoria, mas é preciso empreender elementos que façam com que a população possa, de fato, usufruir da democracia no dia a dia. E dentro desse aspecto, essa dignificação também corresponde não só à eliminação da miséria, como também à eliminação da pobreza absoluta. E, automaticamente, a projeção desses indivíduos dentro de uma economia que seja ativa e que seja promotora também da dignidade humana. O emprego vinha dando sinais fortes ano após ano, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro. E agora ele teve um recuo, um pequeno recuo, que já deve ter ligado um sinal de alerta ali no governo federal, para tentar mitigar esse problema. Esse emprego que nós medimos, que vem pelo Caged, é um emprego formal e ele se sustentou. Teve, claro, uma queda durante a pandemia, mas ele se recuperou rápido. O grande problema é que a pandemia afetou o que nós chamamos de emprego informal, aquele que não tem registro. Ele está se recuperando, ele é captado ali por outras pesquisas do IBGE, e esse emprego vem, digamos assim, lentamente se restabelecendo. Porém, a formalização, ela é um outro passo, porque esse passo tem a ver com capacidade econômica, produtividade, tipo de negócio. E, claro que é muito melhor para o trabalhador, ele está numa organização, em que existe uma equipe grande, ele pode tirar férias, ele tem previdência, ele tem um sistema de serviço social mínimo, apoio, treinamento, tem maquinário. Ou seja, o mais interessante é que ele esteja nisso. Mas não estando nisso, o governo tem que criar, e tem feito isso há um bom tempo, meios para que ele, pelo menos, recolha a previdência, que ele tenha acesso a itens básicos de seguro social, acesso ao sistema bancário, ao sistema financeiro, ao crédito. Ou seja, seja na forma de um microempreendedor individual ou de um autônomo, ele ter acesso a essas facilidades que vão, lá no final, melhorar a condição de vida da sua família e dele quando chegar na velhice ou em algum momento que ele esteja doente. A assistência social citada pelo cientista político passa pela reestruturação do programa Bolsa Família, que assegura um pagamento mínimo de R$ 600 por família e uma adicional por cada criança de até seis anos de idade. O retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, extinto em 2019, e a restituição da CAISAM, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O salário mínimo foi reajustado de R$ 1.032 para R$ 1.320. Depois de uma queda de braço entre as alas política e econômica, o governo retomou a cobrança de parte dos impostos federais sobre combustíveis. Etanol e gasolina foram reajustados e novos reajustes podem acontecer no segundo semestre deste ano. Diesel e gás de cozinha continuam isentos de tributos federais até dezembro. Nós temos hoje uma situação em que a economia não conversa com a política. E, na verdade, a economia é uma extensão da política. A economia também é uma ciência humana. Então, o que é colocado para nós hoje é exatamente essa possibilidade, não só de análise, mas também de estudo e resposta para o problema que está colocado para nós. Durante a campanha eleitoral, inclusive, nós entrevistamos o então candidato Lula, depois presidente Lula, e ele falava que uma das maiores preocupações do futuro governo, agora o novo governo, seria o combate à fome e à miséria, para tentar eliminar de vez esse mal que vem perpetuando historicamente aqui no Brasil. O que foi possível fazer já, se foi possível ou não, e qual é o plano para esses próximos quatro anos para tentar, pelo menos, reduzir essa quantidade gigantesca de brasileiros que ainda, infelizmente, passam fome no país? Eduardo, o presidente Lula destacou muito que ele quer que todas as pessoas tenham pelo menos três refeições por dia. Então, um desenvolvimento inclusivo, quem está mais para trás poder também melhorar, um desenvolvimento com estabilidade, não pode voltar à inflação. E a boa notícia, a inflação agora, desses últimos 12 meses, pela primeira vez está abaixo do teto da meta, 4,12% em 12 meses. E desenvolvimento com sustentabilidade, não é destruindo o meio ambiente, mas é preservando e recompondo o meio ambiente. Então, primeira medida, o Bolsa Família, além dos R$ 600,00 para as quase 20 milhões de famílias, não de pessoas no Brasil, os R$ 150,00 para a família que tem criança de zero a seis anos de idade, que é a primeira infância. Por quê? Porque é exatamente na família que tem criança pequenininha que você tem mais fome. Então, além dos R$ 600,00, mais R$ 150,00 para por criança de zero a seis anos. E R$ 50,00 de sete a dezessete anos. Então, essa foi a primeira medida. A outra, o novo salário mínimo. Então, além do reajuste que já teve em 1º de janeiro, mais um reajuste agora, 1º de maio, passando para R$ 1.320,00. 70% quase dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário. Então, vai ter um outro aumento com ganho real, nós estamos falando já acima da inflação, a partir de 1º de maio. E o imposto de renda? As pessoas vão ter que declarar até 31 de maio o imposto de renda. Então, passou a isenção para dois salários, R$ 2.640,00. Então, quem ganhar até R$ 2.640,00 está isento de pagar imposto de renda. Bom, mas e se eu ganhar R$ 3.000,00? Você também é beneficiado. Porque até R$ 2.640,00 não paga nada. Se for pagar, é sobre a diferença. Então, você beneficia todas as faixas, porque você subiu o limite de isenção para R$ 2.640,00. Agora, eu queria entrar na pasta do senhor, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, porque, quando a gente fala de economia, está muito atrelado a esse ministério que o senhor está comandando agora, além de vice-presidente da República. Quando a gente fala em combater a fome e a miséria, também passa pela geração de emprego e renda. Principalmente. Principalmente. Qual que é o plano do governo? Porque a gente tem ainda muitos brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. Tiveram aqueles, inclusive, que foram para informalidade, principalmente durante a pandemia. O que o governo espera fazer para gerar emprego e renda? O último indicador, Eduardo, foi publicado agora, saiu nesses dias, ele já dá uma pequena melhora na economia para este ano. Então, já dá uma melhorada. Na área industrial, infelizmente, nos últimos 40 anos, o Brasil teve uma desindustrialização. A indústria de manufatura participava com 30% do PIB, baixou para 10%. Nós tivemos uma desindustrialização precoce e muito forte. Então, precisamos recuperar, fazer uma anel, uma nova industrialização. Siderurgia. No Vale do Paraíba, nós temos muitas siderúrgicas. Gerdau, você tem a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio. Tem muita siderurgia e metalurgia. O governo dos Estados Unidos retirou ao Brasil a placa de aço carbono da lista anti-dumping. Então, a nossa exportação para os Estados Unidos vai crescer. Ainda na linha do comércio, a exportação nossa de frango para Reino Unido e União Europeia, o exportador pagava R$ 166,00 por guia de papel. A guia era de papel, R$ 166,00 por guia, do chamado certificado de origem. Nós zeramos a partir de 1º de março, não paga mais nada, 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 zerou. E tudo digital, ou seja, desburocratização. Estes dias agora, uma nova fábrica de automóveis para o estado de São Paulo. A GWM, uma empresa chinesa, Great Wall Motors, que vai fabricar aqui no estado de São Paulo, em Iracemápolis, ali perto de Limeira, uma grande fábrica, capacidade para 100 mil veículos, ano, de carros híbridos, etanol e elétrico. Então, um carro híbrido. A primeira picape brasileira fabricada no Brasil, híbrido, etanol e elétrico. Uma picape, depois terá um outro carro também mais esportivo. Isso vai gerar, de cara, 800 empregos, depois pode chegar a 2 mil empregos. Já foi assumida a empresa GWM e marcou a data. Os primeiros carros fabricados no Brasil, aqui em São Paulo, 1º de maio do ano que vem, em circulação já. Então, o senhor acredita que a indústria, se fortalecendo e passa por isso, nós teremos essa geração. O emprego de volta para o brasileiro como era antes, principalmente. É, nós temos que trabalhar todos os setores. O setor primário, que é o agro, está indo bem, está indo bem. Exporta muito, o Brasil é o maior exportador de proteína animal e vegetal. Temos que conquistar mais mercado. O presidente Lula foi a Portugal e Espanha. Então, o que está em tratativa? O acordo Mercosul-União Europeia. Então, se nós fizermos o acordo, assinarmos esse acordo, os países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, com a União Europeia, nós vamos ter livre comércio. Nós vamos poder vender muito mais para a União Europeia. Então, agricultura, importantíssimo, está indo bem, crescendo forte. E o clima ajudou. O clima ajudou. Choveu bastante e tal, está indo bem. O setor secundário é indústria. Recuperar a indústria. Energia limpa, renovável, energia eólica, solar, todo o processo industrial, complexo de saúde, aeronáutico. A Embraer é um orgulho brasileiro, vendendo avião no mundo inteiro. E o setor terciário, que é serviços. Então, educação, saúde, comércio, turismo, importantíssimo. Então, está sendo feito um trabalho para a gente melhorar a competitividade, reduzir o custo Brasil. E aí a reforma tributária vai ser muito importante. Cinco impostos, Eduardo, cinco. IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, cinco impostos de consumo, viram um, IVA, de valor agregado. Pode ter mais de uma alíquota, mas um imposto só. Simplifica, desburocratiza, reduz custo Brasil e ajuda nas exportações. Há muito tempo, e olha que eu sou jornalista, há mais de 30 anos, se fala da reforma tributária como necessária para que o Brasil possa ter essa igualdade, principalmente na cobrança de tributos, uma justiça tributária, digamos assim. Mas por que não avança? Qual a dificuldade para chegar lá no Congresso e conseguir aprovar? O senhor acha que dessa vez vai? Vai. Acredito, sim, que a gente possa ter votado na Câmara rapidamente, depois tem que votar no Senado, porque é PEC, é proposta de emenda constitucional. Então, precisa votar na Câmara, votar no Senado, duas vezes em cada casa, e maioria qualificada, três quintos dos votos. Por que eu acredito que vai? A sociedade está madura, sabe que precisa. Por que o Brasil cresce menos do que crescia lá atrás? Uma das razões da economia andar mais devagar, poderia crescer muito mais, eu fui prefeito de Pindamonha Gaba na década de 70. O Brasil crescia 12% ao ano. Hoje, quando a China cresce 6%, todo mundo aplaude. O Brasil crescia 12% ao ano, o crescimento brasileiro. Um dos problemas desse crescimento menor é a falta da reforma tributária, o emaranhado, o manicômio tributário. Então, a sociedade sabe que precisa. O presidente Lula está empenhado na reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já declarou apoio à reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já declarou apoio à reforma tributária. Então, eu diria que vai e vai ajudar o Brasil. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Neste terceiro e último bloco, conversamos com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a alta dos juros e os reflexos na economia e as medidas necessárias para promover a volta do crescimento e o desenvolvimento do Brasil nos próximos quatro anos, uma das principais promessas de campanha do novo governo. Ele também falou sobre o Santuário Nacional e a lei sancionada por ele que instituiu o 8 de setembro como o dia do terço dos homens, a maior e uma das principais romarias que visitam a casa da mãe todos os anos. Ainda falando de economia, depois eu quero falar de outros assuntos com o senhor, mas não poderia deixar de falar até porque é destaque hoje essa discussão na imprensa, em todo o noticiário, questão dos juros altos. Até que ponto que eles travam esse desenvolvimento, esse crescimento da economia? Olha, a economia para prosperar mais forte, ela precisa ter no mínimo, no mínimo, um tripé. Câmbio, juros, imposto. Política cambial, política monetária, juros, imposto, política fiscal. Receita e despesa. O câmbio está bom. R$ 5,00, R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 1,00, é um câmbio competitivo, ele ajuda a exportação. Então, está bom. Porque ele não pode ter grandes mudanças. Então, se ele mantiver nesse patamar, R$ 4,90, R$ 5,10, R$ 4,80, ele está bom. O segundo item é imposto. A reforma tributária vai ajudar a melhorar. Não vai dar para reduzir no dia seguinte a carga tributária, mas você simplifica, você ajuda em atrair investimentos para o Brasil e exportar mais. O terceiro é juros, é política monetária, muito alto. Porque se a inflação, eu acabei de falar que dos últimos 12 meses é 4,12, como é que você pode ter uma taxa de juros de R$ 13,75? Isso é o maior juros do mundo. E ele prejudica. Por que prejudica? Porque quem não tem dinheiro e precisa emprestar para montar uma padaria, um carrinho de lanche, fazer uma granja de frango, poder ter um empresário, comprar uma máquina que vai fabricar mais, ele pensa duas vezes, porque os juros são muito altos. Se eu capto dinheiro a R$ 13,75, eu tenho que pôr o spread, tenho que pôr o custo, esses juros vão para R$ 18,00 ao ano. É 1,5% ao mês. Então, isso prejudica o desenvolvimento, é custo de capital. Então, quem precisa emprestar, pensa duas vezes. Por exemplo, carro, eu comprei um Fusca, lá atrás, 48 parcelas. Depois eu comprei uma Brasília, 48 parcelas. Sempre comprei a prazo. Hoje, 70% de quem compra carro, compra à vista. 70%. Sempre foi o contrário. 70% a prazo financiado. 30% a vista. Inverteu. Aí, o que está acontecendo? A pessoa vai comprar carro usado. E quem não tem condição vai para a moto, que tem risco. Então, por isso, nós estamos trabalhando para reduzir o preço do carro. Fazer um esforço para reduzir o preço dos juros. E tentar ver como também reduzir o preço. E quem tem dinheiro que poderia estar investindo numa atividade produtiva, ele fica comprando o título do governo. Rentista. Ele fica rolando e ganhando dinheiro sem trabalhar. Então, prejudica nas duas pontas. Prejudica numa ponta, porque diminui o investimento. E prejudica do outro lado, porque com dinheiro muito caro, as pessoas tomam menos dinheiro emprestado. Falar de outro assunto agora. Mas nós estamos otimistas, viu, Eduardo? Porque com essa queda da taxa de juros, publicada agora, esta semana, queda da taxa de inflação, publicada esta semana, inflação menor, nos últimos 12 meses, 4,12, o IPCA. E, de outro lado, com a ancoragem, o arcabouço fiscal, o projeto do governo, ele é inteligente. Porque se a economia crescer bastante, eu tenho um teto. Eu não posso gastar tudo. Eu tenho que abater dívida do governo. E se cair muito, eu tenho um piso, para não ter que cortar tudo. Então, está bem inteligente. A dívida deve cair e o superávit primário deve crescer. Então, eu diria que, com a ancoragem e a inflação em queda, a tendência dos juros, na nossa opinião, é cair. Até porque, fazer o Brasil voltar a crescer, que foi a promessa do presidente Lula, do senhor também fazendo parte desse novo governo, não é uma coisa, não é uma mágica que se estala o dedo e se resolve de um dia para o outro. Precisam de medidas que estão sendo tomadas pelo atual governo para que os efeitos comecem a surgir. Mas isso não é de um dia para o outro, porque senão o povo fica com aquela esperança, aquela expectativa toda. A cobrança já vem em cima do governo, mas leva um certo tempo. Não, e o cenário mundial que precisa ser colocado. O mundo hoje cresce menos pós-Covid. Então, o mundo está crescendo menos. A economia está mais devagar. E com inflação. Inflação na Europa está maior do que no Brasil. Inflação nos Estados Unidos está maior do que no Brasil. Então, você tem um mundo que não ajuda. A economia mundial está mais devagar e com inflação mais alta. Agora, o Brasil pode surpreender, que é o que nós queremos. Inclusive, atraindo o investimento com a questão da descarbonização. Onde é que eu produzo bem e barato? A pergunta agora é, onde é que eu produzo bem, faço um bom produto, uma boa caneta, uma boa motocicleta, um carro e barato. Acessível às pessoas. E, compenso, a emissão de carbono, de gás de efeito estufa. É o Brasil. Desmatamento ilegal zero. Sustentabilidade. Preservar a floresta amazônica. Preservar os recursos naturais. Para a gente encerrar o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente teria muitos outros assuntos para conversar. Mas eu já peço outras oportunidades para que a gente possa também conversar com o telespectador, o nosso público de casa da TV Aparecida, porque interessa muito para todos, né? Irem acompanhando os passos desse novo governo do qual o senhor faz parte. Mas, para encerrar, o senhor tem uma ligação muito forte com o Santuário Nacional, né? É ali de Pindamonhangaba, cidade próxima de Aparecida. Sempre esteve na casa da mãe. Toda a festa, 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, tem a presença do Geraldo Alckmin. Começou lá atrás, né? Como prefeito de Pindamonhangaba, nessa trajetória política, também esteve e esteve presente no Santuário Nacional. Então, eu peço para a gente encerrar, para que o senhor mande uma mensagem para o devoto da mãe Aparecida, da rainha padroeira do Brasil, principalmente nessa expectativa e nesse otimismo pelo que vem do nosso país. Olha, Eduardo, agradecer a você o convite, agradecer a TV e a Rádio Aparecida e dizer que, nesses dias que fiquei no exercício da presidência da República, tive a honra de sancionar a lei do terço do homem. Então, virou lei no Brasil, lei federal, o terço do homem. Sempre aprendi, desde pequeno, com meu pai, oração. Coração está apertado, ore. Está em dificuldade, oração. Sempre que puder, oração. Então, sancionei a lei do terço do homem. Aparecida tem um encontro do terço do homem. Aliás, a maior romaria de Aparecida que vem ao Santuário Nacional. Então, a maior romaria que vai ao Santuário Nacional é a do terço do homem. Então, virou lei federal em todo o país. Mas, trazendo uma mensagem de esperança. O compromisso do governo com o emprego e a renda, o controle da inflação, dos preços e a oportunidade de emprego e melhoria de vida da nossa população. Especialmente no binômio educação e saúde. Principalmente manter a fé, né? É isso aí. E esse encontro com a mãe Aparecida. Muito obrigado ao senhor. E a TV Aparecida está à disposição também do governo para que a gente possa, juntos, caminhar em direção ao desenvolvimento do nosso país. Amém. Muito obrigado. E assim nós encerramos o Aparecida Debate de hoje. Essa entrevista especial com o Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E se você quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate, que volta na próxima terça-feira. Uma ótima noite para você, um bom descanso e até lá.